Caralho, o comeback do Just Be, mano, eu gostei muito do último comeback do Just Be, rapaziada, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal, pô, isso ajuda muito a gente, cara, eu gostei demais, mano, tem um cara que me chamou muita atenção no Just Be, eu acho que o som deles é diferente, eu acho mó legal. Pô, aí é foda, né, amigão, tem legenda? Legenda humilde? Outra vai me contar a historinha, cara, eu vim ouvir música. Puta que pariu. Humans are the same beings and have the same meaning and dignity, but just as each one is giving a name, each one has a unique appearance, personality and identity, and that exists a difference between individuals. Entende nada. Mentira, entende sim. Mais ou menos. As pessoas são diferentes e únicas entre si, perfeito? É isso, resumo. Cada um tem algo único dentro de si. Apesar de sermos todos iguais, foi que eu entendi. Ó, pô, esse cara é bonitão, tá? O cara é de cabelo preto. O cara é de cabelo preto. O cara é de cabelo preto. Acho que isso foi gravado nos Estados Unidos, né? Parece que sim. Bem diferente do último comeback deles. Pô, mano. Calma, rapper. Calma, calma. Segura aí. Já calma. Pô, é muito difícil errar no rockzinho, né, mano? Só não gosta quem não gosta. Quem não é do rock? Hey, rocker. Pô, é muito forte, mano. É muito bom. Então, eu gosto demais, tá maluco? Tá maluco? Pô, esse figurino dele de marinheiro aí é bonitinho demais. Pô, é legal que você fala. Pô, é legal dizer que você fala. Esse cara é muito carinho de macho Eu gosto dele Tá vídeo bonito pra caralho Pô, legal, tipo, eles parecem estar cada um em um lugar Nunca tinha reparado isso não Mas se você coloca todo mundo em um lugar diferente E aí na parte que cada um tá cantando Você muda a câmera Pô, o MV fica cheio de lugares, né Fica cheio, fica bonito E aí depois você junta eles em algumas performances Eu não tinha pensado nisso não Mas é um tático inteligente, tá? Boa, a letra parece legalzinha Ui Boa música, tá? Boa música, tá? Bom comeback Quanta música hoje no álbum? Quantas músicas no álbum? Ui Caralho Deu vontade de ouvir, hein Deu vontade de ouvir Se a gente parar essa semana pra ouvir álbuns aqui na live A gente escuta A semana toda, menos segunda e sexta A gente faz lives ao vivo Lá na roxinha Então, pô, se inscreve Dá uma passada lá Que a gente se esforça muito aqui com o canal Pra que você conheça o nosso trabalho Tamo junto, mano Tchau Tchau